O Red Bull Bragantino vai jogar pela primeira vez a Libertadores da América. E o Bragantino, hein, vai disputar a sua primeira Libertadores. O time quase que centenário de Bragança Paulista está no topo da competição continental. Na década de 90 disputou a Comebol e no ano passado foi vice da Sul-Americana. Só que agora a situação é outra, mas difícil. No grupo do Bragantino, são duas equipes da Argentina e uma do Uruguai. Para alguns jogadores do Massa Bruta, esta será a primeira Libertadores. Como é o caso de Jadson Silva, que está realizando um sonho. A minha é um sonho para ser realizado não só para mim, para a minha família também. Então é um sonho de criança que está sendo realizado e espero compartilhar junto com esse manto sagrado aí e que a gente possa se sair bem aí nessa fase de grupo e que a gente possa conseguir chegar nos mata-mata também. O Bragantino entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar a equipe uruguaia do Nacional. Depois disso, terão outros dois compromissos. Duas equipes da Argentina, o Vélez e também o Estudiantes. Mas o foco agora é a partida desta quarta-feira. Por isso, o técnico Maurício Barbieri terá que fazer com que a equipe esteja bem entrosada. Talvez entre em campo a mesma equipe que jogou a semifinal com o Meiras, sem Arthur, porque ele ainda continua no departamento médico, mas com o Elinho tomando a frente.